A avaliação positiva do governo de Jair Bolsonaro caiu seis pontos percentuais em janeiro, segundo nova pesquisa da XP e PESP. Segundo o levantamento, o percentual dos que avaliam o governo de Bolsonaro como ótimo ou bom passou de 38% em dezembro do ano passado para 32% agora em janeiro. Já a parcela da população que considera o governo ruim ou péssimo subiu de 35% para 40%. Em dezembro, 25% dos entrevistados consideravam a gestão de Bolsonaro regular. Houve uma pequena oscilação neste mês para 26%. Nas duas pesquisas, 2% não souberam ou não responderam. Desde maio do ano passado, é a primeira vez em que há aumento no percentual dos críticos ao governo e redução no de apoiadores. Também houve piora na percepção da atuação de Bolsonaro para enfrentar o coronavírus. 52% a consideram ruim ou péssima, quatro pontos a mais do registrado em dezembro. 23% afirmam que a atuação é ótima ou boa. Em dezembro, o percentual era de 26%. 21% avaliam o combate do governo ao vírus como regular, percentual similar ao de dezembro, que foi de 22%. Nos dois levantamentos, 3% não souberam ou não responderam. O estudo também apontou a intenção dos brasileiros de se vacinar. 69% disseram que com certeza irão se imunizar. 18% podem ou não se vacinar. 11% disseram que não vão. E 2% não souberam ou não responderam. Foram feitas mil entrevistas com abrangência nacional no período de 11 a 14 de janeiro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.